Um aluno estuda numa turma de 40 alunos, sublinhei. Em um dia, essa turma foi dividida em três salas, A, B e C, de acordo com a capacidade das salas. Na sala A, ficaram 10 alunos. Na B, outros 12. Na C, 18. Será feito um sorteio no qual, primeiro, será sorteada uma sala, então, primeiro ele sorteia uma sala, posteriormente, será sorteado um aluno dessa sala. Qual é a probabilidade de aquela aluna específica ser sorteada, sabendo que ela está na sala C? Então, o que ele quer? Ele quer a probabilidade de escolher uma aluna, aluna, e ser da sala C. Então, vamos lá comigo. Deixa eu até trocar a ordem aqui. Já sabe que ela é da sala C. Primeiro, você escolhe a sala. Então, primeiro é a sala C, e depois ser uma aluna. É isso que ele quer. Fica ligado que a probabilidade vai cair. Repara, nós já identificamos aqui o método dos 50. Probabilidade, método dos 50. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que escolher a sala. E você tem que saber que na probabilidade, na análise combinatória, é E multiplica, o E multiplica, e o O soma. Tá bom? Análise combinatória e probabilidade, o E multiplica, e o O soma. Tá legal? Então, aqui tem o E, eu já vou meter o vezes aqui. Vamos lá. Sala C. Galera, são quantas salas? São três salas. Aqui, A, B e C. Lembrando que probabilidade, você tem que saber aqui, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Você vai ver o que você quer e vai dividir pelo total de chances. O que você quer? Que seja a sala C. Sala C é uma no total de três, né? Uma no total de três, porque são três salas. Agora, tirar uma aluna da sala C. Quantos alunos eu tenho na sala C? 18. Eu vou tirar uma aluna. Vai ficar 1 de 18. Acabou. Agora é só multiplicar. Tá bom? Ah, tira a minha MC. Não. Multiplica. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 18 dá 54. Então, como é que fica a brincadeira? 1 sobre 54. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí a V da vitória na letra D de dado. 1 sobre 54. Multiplica em cima. Multiplica embaixo. Dá 1 sobre 54. Beleza? Vamos lá. Obrigado.